Coloca o Everton do meu lado aqui um pouquinho, por favor. Ai, meu lindo, meu papai. Ai, meu lindo, meu... Não é do meu lado, meu boy. É do meu, do meu? Pode dividir a tela, boa. Ai, meu lindo, meu papai. Tudo bem com você? Chamaram você pra festa e só você dançou, foi? Ó, deixa eu falar mais pra você. Aí, na volta, limpa só o salão. Limpa o salão. Calma que vai ter cera, vai ter... O pessoal já vai levar cera aí. Vai, só não levaram o daronco pra não dar muito na vista aí. Mas chamaram você pra festa só pra você dançar, tá, meu lindo, meu papazinho? Não vai achando que... Ah, eu acredito. Acredita mais não. Acredita mais não. Você achou que tava beneficiando o seu galinho? O seu galinho morto? Acredita mais não. O Ramon Dias já caiu, o Luiz Castro já chegou. Fala nisso. Você cravou. Já pelou, hein? Já cravou. Perder nas quartas de final, semifinal. Calma, esse negócio de final não é uma coisa. O Ramon Dias já caiu, você cravou. É a mesma coisa. Não caiu, o Ramon Dias não caiu, mas o Galo, o Galo se enterrou. O Ramon Dias não caiu, mas o Galo, ó... Aqui no programa as condições são iguais. Sexta-feira foi o dia do Everton, daquela zoada, hoje o Ronaldo. Muito obrigado. Beleza. Dito isso, o vencedor do primeiro jogo foi o Flamengo, 3x1. Show do Gabigol. Teve treta entre ele e o Felipe Luiz, se resolveram já em campo mesmo. O Galo, que teve um sistema defensivo perfeito diante do River em dois jogos, sucumbiu e em pleno Maracanã, tomou três gols, mas o Allan Kardec, aquele herói improvável, aquele cara que só jogou porque o Deverson não estava disponível, já atuou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, entra em campo o Léo Ortiz, que vem sendo muito elogiado, falha, e aí 3x1 dá uma esperança para o Galo e uma boa vantagem para o Flamengo, Chiquito. Pois é, que loucura, hein?